M.C. Garden, aqui no Piano Mágico, que alegria você aqui! Alegria é a minha estar aqui com você! Nossa, eu estou tão feliz de te receber! Quanto tempo, né, Garden? Quanto tempo! Que bom que você veio, é uma pena que hoje os meus amigos não estão, né? Eles não vão estar aqui? Não! Eu vi que você tem novos amigos aí, o roxo, o laranja, o verde... É, o roxo é Beethoven, o laranja é Tchaikovsky, o verde é Mozart... Olha! E qual deles é o melhor amigo? Eu acho que é Mozart! Eu estou ouvindo muito um tal do nome Mozart, quem falou Mozart aí, hein? Olha o... Que história é essa de Mozart? Ele morre de ciúme! Vocês estão aí? Ele morre de ciúme, vive brigando! Oi, Juliana, tudo bem? Não tenho mais sucesso! Foi você que falou Mozart? Não fui eu, não! Foi alguém aí pela rua, não fui eu! Olha, tem outra pessoa ali, eu não sei se você viu, Juliana, tem um homem ali, um moço! É, o meu amigo é M. Cigarro! Ah, é teu amigo! Muito prazer! Tudo bom, hein? Ele é do funk, funk consciente! Funk? Sim! Consciente? É, mas ele gosta do Mozart porque ele está de verde, ele tinha que estar de roxo, eu acho. Na verdade, isso é azul, eu estou entre o verde e o roxo, então. É, ele está quase... Então tá bom, vai, está valendo, está valendo. Vamos para os dois. É, só não está parecido com o Tchaikovsky. É, laranja. Não precisa. Que na verdade é o negativo do azul, então se for ver, eu também estou com ele. Olha só, ele sabe tudo, hein, de cores. Ele sabe tudo. Você sabe o mais interessante, Beto, em que nós fizemos uma música usando uma sonota de Prokofiev como base, um funk consciente consciente consciente. Mas peraí, funk clássico? Que história é essa? Sim, aqui no Piano Mágico tudo é possível, não é cara? É verdade. É mesmo? Eu faço funk consciente. E como é que é esse negócio de funk consciente? Tem um funk inconsciente, você faz assim... É, tem um funk que é mais para a galera dançar e tem um funk que é o que eu faço, que é para a galera dançar, ouvindo uma mensagem, agregando, absorvendo alguma informação que eu queira passar, alguma... Top. É isso. E aí a gente fez o quê? Juntou o funk consciente com a música clássica, né Ju? Sim. E fizemos a música Consciência. Você vai ouvir a música consciência, Beto. Ah, o nome da música já é Consciência, Beto. É Consciência. Consciente mesmo. Sim, é top. E você quer ouvir? Eu quero ouvir, mas ó, então, já que ele é MC... MC, o que é MC? Me diz aí. MC é mestre de cerimônia. Garden é apelido de escola. Garden é de escola? É. É porque você ficava no jardim da escola? Garden é de... Garden é de Gardenal. Ah, de Gardenal? De Gardenal. Ah, eu conheço também. Eu sempre fui meio doidinho desde pequeno. É o Garden. Mas essa história de ter apelido, de ter sigla no nome, não tinha na minha época, sabia? Mas você é um gênio. Talvez você hoje em dia teria sido chamado de Gardenal também. MC? Eu não sei se é Gardenal, mas... MCB. MCB? MCB. 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 Eu não sei. Eu acho que MC não, sabe? Eu vou inventar outra sigla. Qual? GC. 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 É o GC. GCB. 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 GC, legal. GCB. Tem o MC, tem o DJ e agora tem o GC. GC. Sabe o que é? O que é? É... Gênio Compositor. Ele é bastante humilde, né, Ju? É, ele é. Bem modesto. Imagina quando estão os três juntos. Ah, nem me fala uma deles. Beethoven, vou rodar aí a minha música com o Garden. Ah, então eu quero ouvir também, eu quero ouvir esse negócio de funk consciente. Não vai você contar para o Prokofiev. Eu vou contar para ele mesmo, hein? Fechou, combinado. Roda aí, ó, no piano mágico, consciência. É isso aí. Prokofiev, estão fazendo aqui uma paródia, eu acho. Não sei. Tchau, tchau. E aí, da Garden, a nossa música é tão boa, né? Legal, né, Ju? Que letra incrível, né, Garden? Ufa! Encontrei o Prokofiev. Você foi até a Rússia? Foi. E como é que ele está? Ele está bem, mas ele falou que autoriza fazer a música. Ele autoriza, está tudo certo. Olha, que bom. Que bom, não é porque a gente já fez a gente. É, precisa assinar direitos autorais, essas coisas? É, tem toda uma parte aí que é exigida, né? Prokofiev, eu esqueci uma coisinha. Olha só. Agora eu entendi porque você prefere o Mozart. O que? Não, isso não é bom. Tem que parar com o vacilo. Para com o vacilo. E aí, tem que parar com o vacilo. E aí, tem que parar com o vacilo.